Nós começamos o programa já com informação. Olha, em Sarandi, um mês depois da tragédia, você vai se lembrar, aquela moça que morreu ali no contorno norte, vítima de um acidente, os moradores fizeram um manifesto pedindo por justiça. É o caso da moça que foi acidentada e que o motorista estaria alcoolizado. O Evandro Mandadori acompanhou essa manifestação de amigos e familiares da moça também. Ela era maravilhosa. Coisa mais linda que Deus. Ao lembrar da filha, as palavras são sufocadas pelas lágrimas. O choro desta mãe é motivado pela saudade. Sentimento esse que se mistura com a revolta. Era para ela estar aqui junto com a gente. E uma irresponsabilidade tirou a minha filha de mim, tirou de nós. O movimento de carros formado por amigos, colegas e parentes tem o objetivo de pedir justiça e também de lembrar da jovem que hoje estaria completando 23 anos de idade se não fosse aquele trágico acidente. O acidente aconteceu há cerca de um mês. Michele Cristina de Carvalho conduziu uma motocicleta pela marginal do Contorno Norte quando foi atingida por uma caminhonete que fez uma ultrapassagem irregular. O socorro chegou a ser acionado, mas a jovem morreu ainda no local. A pancada foi tão violenta que o corpo de Michele foi jogado a mais de 30 metros à frente. Com a morte da jovem, o condutor da S10, que já estava machucado pela colisão, foi agredido por populares que notaram sinais de embriaguez. Completamente bíbrido. O pessoal falou, aqui a vizinha aqui do lado, falou que ele estava tentando fugir, que ela gritou e ele não fugiu. Entendeu? Ele estava tentando fugir. José Sérgio, de 49 anos, passou pelo teste do bafômetro e o resultado foi de 0,81 miligramas de álcool a cada litro de ar expelido pelo homem. Quase três vezes mais do que o permitido pela lei. O delegado explica que por conta do exame do bafômetro, o caso deixa de ser somente um acidente. Nós entendemos que o fato a ser imputado a ele seria o crime de homicídio, do código penal e também embriaguez ao volante. Uma vez que por ele estar embriagado, eu entendi que ele agiu com dólar, ou seja, ele assumiu com dólar eventual no caso, assumindo o risco de produzir esse resultado. Para a família, resta a dor e a saudade. Ela era uma pessoa amada por todo mundo. Todo mundo sempre gostou dela. Não é à toa que estão todas essas pessoas aqui, que foram muito importantes na vida dela. Não é só uma ou outra, mas todo mundo sempre fez parte da vida dela. Não pode ficar imponível. O responsável tem que pagar pelo que ele fez. Não pode ficar assim. A gente está sofrendo, sofrendo e muito. Não tem nem palavra para falar.